De vez em quando eu me deparo com inventários multimilionários de colecionadores chineses principalmente E sempre me espanta esses investidores que da noite pro dia colocam milhões de reais em skins high tier de CS E alguns dias atrás pesquisando algumas skins específicas na data base de skins de CSGO Eu encontrei o inventário de um cidadão de Hong Kong chamado Chris E esse cara tem uma das coleções mais insanas que eu já vi Portanto eu decidi fazer um vídeo pra mostrar pra vocês as principais skins do inventário dele Tentar chegar num valor só de cara a gente já vê que ele gosta muito de iBuyPowers mano Aqui no inventário dele a gente já vê 4 iBuyPowers soltos Só nisso aqui a gente já tá olhando 1 milhão de reais com 4 itens Na verdade passa de 1 milhão de reais né Porque cada um desses iBuyPowers soltos tá custando 50 mil dólares Então vamos que vamos pra mais um desses vídeos analisando inventários insanos do CSGO Em busca do inventário mais caro do mundo Que cá entre nós eu acho que eu encontrei tá galera Não é o inventário do HFB Eu vou fazer um vídeo em breve sobre isso no canal Então deixa muito like nesse vídeo se você quer descobrir qual o maior inventário de CSGO do mundo O melhor crash de CSGO 100.GG Com 100% de bônus no primeiro depósito Milhares de skins disponíveis Use o cupom login e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito E todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o login 30 Link na descrição Vamos começar do começo né mano Página 1 Vamos dos itens mais recentes que ele pegou E já começamos com uma skin muito louca Desde que foi lançada essa card lotus recebeu diversos crafts com adesivos E esse colecionador tem uma das mais caras de todas Também existe uma card lotus com 4 titas Mas hoje o Reason Gaming é o terceiro adesivo mais caro do CS Pra criar esse skin aqui precisa se investir cerca de 900 mil reais hoje Então já começamos com um grande investimento aqui do inventário dele Aí continuando Eu vou focar mais nas skins que tem adesivos tá galera Ele pegou uma Blood in the Water Com um Titan ali na frente do tubarão É uma skin bacana Duas faquinhas aqui já na primeira página do inventário dele Uma Butterfly Emerald 0.007 E M9 Safira Cara essas duas facas juntas somam mais ou menos 150 mil reais Aí ele já tem aqui a primeira hall Mas tem outra hall no inventário dele que é mais insana Hallzinha Factory New né A primeira daqui a pouco a gente vai ver a outra Uma hall dessas duas tá na casa aí de 30 mil reais E cara agora já chegamos Caraca velho Vocês viram aqui né A K Kings Harden 4 titans Deve ser 661 né E sim é uma 661 mano Volta e meia eu falo pra vocês Que eu tô sonhando em pegar uma skin dessa Apesar de eu gostar muito da minha Vukan Eu acho que essa combinação 661 com 4 titans Fica assim Sensacional velho Coisa de louco mesmo mano Eu acho que fica muito foda esse combo velho Não sei se sou só eu que gosto Mas eu pago muito um pau pra esse craft E com esse float aqui .22 Essa skin tá avaliada em cerca de 150 mil dólares Quase 800 mil reais dependendo da cotação do dólar E é uma AK irada né mano Caraca eu acho que eu vou ter que acabar comprando uma dessa mano Sempre que eu vejo a K661 com 4 titans Eu fico olhando, fico observando E eu acho muito foda mano Aqui alguns investimentinhos bons mano Vox K2015 holográfico Sempre subindo aí de preço Ou seja, ele não tá comprando só skins com adesivos Ele também investiu em adesivos que sobem de preço né E vamos lá pra segunda página Nossa, aqui mano Esses três primeiros itens Eu só vou mostrar Não vou nem falar nada Gangneer 4 titans mano Outra skin que custaria hoje 1 milhão de reais Na verdade mais de 1 milhão de reais pra craftar né Eu já comentei com vocês algumas vezes Que eu acho essa app aqui Uma das mais fodas do CSGO E veio parar no inventário desse colecionador Apenas 20 dias mano Eu achei muito insano Porque esses itens super caros Que custam quase 1 milhão de reais Estão sendo comercializados pra lá e pra cá Como se fossem baratos Então assim, ele pegou 3 itens insanos de uma vez só Além da Wad Lotus que a gente viu no começo E logo depois da 661 né Mas antes de pegar aquelas duas skins Ele pegou Gangneer Raul com 4 titans E ainda tem a Vulka mano O cara também tem a Vulka Mano, esse cara aqui ele tá em outro patamar Raul com 4 titans Hoje não tenho certeza do valor Mas passa aí de 1 milhão de reais fácil Mas você tá doido mano O cara tem basicamente A Raul mais insana do CSGO Uns diriam que é a com 4 back powers Eu acho mais irada a com 4 titans A K mais insana praticamente Igualzinha minha mano Float 0.01 Stat track Sei lá, eu acho essa daqui a mais insana Tá Eu teria também a 661 Mas essa é a K mais foda mano É um dos melhores combos Cara, acho muito da hora Ele tem a M4 mais foda A K mais foda A WP mais foda Só esses 3 itens aqui A gente já tá olhando pra mais 2 milhões e meio de reais Mano Com mais a 661 E a K Wild Lotus Caraca velho Esse inventário aqui passa de 4 milhões de reais Possivelmente chega em 5 milhões de reais Devido a ter mais algumas facas Ah é, e óbvio né mano Tem mais de 1 milhão de reais de AI by Powers aqui soltos velho Você tá louco mano Vamos ver a faquinha Não podia deixar de faltar né mano Estileto Blue Jam 99% Blue Uma faca muito legal cara Nossa, eu acho muito maneiro Estileto Blue Jam E é, pelo jeito ele só tem essas 3 facas né Uma Emerald Uma Safira E uma Blue Jam Mas ele é forte realmente nas skins com adesivos E adesivos soltos mano Ainda tem uma outra WP Que eu achei bem legal É uma Black Mob Com Dignitas no Scope Titan RGB E Nip Hi bro What's up Continuando galera O One Pixel tava aqui no servidor dele Fez umas perguntinhas pra mim né O leis do pai não tá tão forte Mas a gente se vira Ainda tem mais skins com Kato mano O cara tem uma Glockzinha Fade Nessa daqui eu acho que ele foi bem inteligente mano Porque ó, além do Team LDL-C Ele colou um adesivo holográfico ali Que ficou muito irado Parece Kato 14 mano E esse adesivo Runtime Efeitos sensacionais Dá uma enganada boa né mano Cara, gostei muito dessa Glockz Se liga só A combinação irada que o Chris tem velho E aí ele tem mais uma aqui mano Que é a última que eu quero dar uma analisada Única no mundo Provavelmente a Desert Go mais cara do game Com 4 Reason Gaming holográfico Com um adesivo que tá custando 40 mil dólares Cê tá doido mano Deixa a minha Desert Eagle comendo poeira velho Essa daqui Cara, é muito louca velho Aqui acho que ele mandou bem Porque o Reason combina bastante com a chama né Com o Blaze da Desert Eagle Cara, muito foda velho Então galera, com isso a gente encerra o inventário do Chris de Hong Kong Mano, que inventário absurdo velho Algumas outras skins insanas já passaram aqui na coleção dele Tô vendo aqui as prints né Já passou Paca Blue Jam Se eu não me engano essa daqui é 2.9 ou 8.5.3 Não tenho certeza Já passou pelo inventário dele Nomad Blue Jam Top 1 Dragon Lore com 4 Titan Mano, o cara já tem tudo É basicamente um colecionador High tier Compra, vende, troca skins Tem muita grana no inventário Provavelmente tá custando perto de 1 milhão de dólares Eu tô abismado Que inventário foda que eu analisei aqui hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar um like nesse vídeo E vamos sonhar né galera Vamos sonhar, caraca velho, muito foda Tamo junto Até o próximo vídeo aqui no canal Falou Vamos sonhar, caraca velho, muito foda